O asteroide. Deixa o pastel aí, depois eu compro. Olá pra você que tava planejando sair nesse final de semana. Infelizmente você não vai poder porque um asteroide vai cair na Terra e vai destruir toda a humanidade, segundo alguns meteorologistas. A desgraça tá prevista acontecer daqui a uma hora e ninguém consegue buscar uma solução. Que pena, hein? Sim, pode falar. A produção acaba de me informar de que um grupo de pessoas conseguiu fazer uma arma que pode sim salvar a humanidade, que é este grande trampolim aí. Olha só o tamanho dele. Apesar do método ser bem diferente, as pessoas nas redes sociais estão esperançosas de serem salvas através dessa arma feita por guerreiros. Voltar na torcida. Pessoal, lembrem-se, temos apenas uma oportunidade. Então atenção. Três. Pessoal, lembrem-se, tchau, tchau, tchau.